Resolução CONTRAN nº 453-2013 Disciplina Uso de Capacete para Condutor e Passageiro de Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores, Triciclos Motorizados e Quadriciclos Motorizados O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 12, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Considerando o disposto no inciso 1º dos artigos 54 e 55, os incisos 1º e 2º do artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, considerando o inteiro teor do processo nº 8000.028782-2013-11. Resolve. Artigo 1º. É obrigatório, para circular navias públicas, o uso de capacete motociclístico pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate, por debaixo do maxilar inferior. § 1º. O capacete motociclístico deve estar certificado por organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade e Tecnologia, em metro, de acordo com o regulamento de avaliação da conformidade por ele aprovado. § 2º. Capacetes com numeração superior a 64 estão dispensados da certificação compulsória quando adquiridos por pessoa física no exterior. Artigo 2º. Para fiscalização do cumprimento desta resolução, as autoridades de trânsito ou seus agentes devem observar. E se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro? 2º. Se o capacete motociclístico está devidamente afixado à cabeça? 3º. A posição de dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseira do capacete motociclístico, conforme especificado no item 1º do anexo. 4º. A existência do celo de identificação da conformidade do Inmetro, ou etiqueta interna com a logomarca do Inmetro, especificada na norma NBR 7471, podendo esta ser afixada no sistema de retenção. Vê o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. Parágrafo único. Os requisitos descritos nos incisos 3º. E 4º. Deste artigo aplicam-se aos capacetes fabricados a partir de 1º de agosto de 2007. Artigo 3º. O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular na via pública, deverão utilizar capacete com viseira, ou na ausência desta, óculos de proteção, em boas condições de uso. § 1º. Entende-se por óculos de proteção, aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivos ou de sol. § 2º. Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança do trabalho, EPI, de forma singular, em substituição aos óculos de proteção. § 3º. Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverão estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos, observados os seguintes critérios. E quando o veículo estiver imobilizado na via, independentemente do motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada, devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo for colocado em movimento. § 2º. A viseira deverá estar abaixada de tal forma possibilite a proteção total frontal aos olhos, considerando-se um plano horizontal, permitindo-se, no caso dos capacetes com queixeira, pequena abertura de forma e garantir a circulação de ar. § 3º. No caso dos capacetes modulares, além da viseira, conforme inciso 2º, a queixeira deverá estar totalmente abaixada e travada. § 4º. No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. § 5º. É proibida a posição de película na viseira do capacete e nos óculos de proteção. Artigo 4º. Dirigir ou conduzir passageiro em descumprimento as disposições contidas nesta resolução implicará nas sanções previstas no CTB, conforme abaixo. E com o capacete fora das especificações contidas no artigo 2º, exceto inciso 2º, combinado com o anexo, artigo 230, inciso 10, do CTB. 2. Utilizando viseira ou óculos de proteção em descumprimento ao disposto no artigo 3º ou utilizando o capacete não afixado na cabeça conforme o artigo 1º, artigo 169 do CTB. 3. Não uso de capacete motociclístico, capacete não encaixado na cabeça ou uso de capacete indevido, conforme anexo, incisos 1º ou 2º, do artigo 244 do CTB, conforme o caso. Artigo 5º. As especificações dos capacetes motociclísticos, viseiras, óculos de proteção e acessórios estão contidas no anexo desta resolução. Artigo 6º. O anexo desta resolução encontram-se disponíveis no sítio eletrônico www.denatran.gov.br. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Ficam revogadas as resoluções contra a nº 203, de 29 de setembro de 2006, nº 257, de 30 de novembro de 2007, e nº 270, de 15 de fevereiro de 2008. Artigo 8º.